Hoje tá feriado, acordei bem cedo e corri na rua, treinei bem, agora vou voltar pra dormir. Não vai dar pra dormir não, tá chegando agora uma galera pra gente conversar. Então vamos lá, e a conversa vai ser legal. Nem chegou meu dia, e meu dia rendeu muito, caraca, demais, demais. Eu vou pedir um favor, cara, nunca desiste, sabe? Cara, pensa grande, alto, sabe? Você é grande, cara, vai por mim, meu amor. Falei hoje que eu te amo, então te amo. Olha ele, bom dia, meu amor. Olha aqui, como ele tá comendo bem, olha aqui, come, tacou. Eita coisa linda, meu filho. Ele fica só... Pessoal, ele tá aprendendo agora, ó. Tacou, tá, tacou. Tacou, viu? Tacou, ele vem pra comer, não é? Olha que coisa linda. Ele tá aprendendo, fica do mansinho, cada dia mais. Oi! Aqui tem arroz, como não sei em que. Aqui também não faço ideia de que que é isso. Esse aqui tem um legume. Esse aqui não sei como se chama, português. Aqui tem uma salada. Esse aqui, cordão bleu. E agora eu... Olha aí, caraca, que coisa linda. Aqui o jantar de hoje. Tchau, vou comer. Olha aí. Aí, mamãe. Ela que fez tudo. Ela tá bem que fez tudo, ó. Olha aí. Que fome. Já acabou. Quase acabou. Quase nada, tá bem aqui. Olha aqui, acabou. Bom dia. Roger, recebe presente nova. Muito obrigada. Tô muito feliz. Opa, vamos ver o presente que ela ganhou. Por isso pode. Não me presente. E... Se lir todos os dias que se te dá uma nova oportunidade. A oportunidade para aprender a viver e buscar o solto sorridente e a sua leveza é a coisa mais linda. Seja sempre essa menina iluminada, assim você consita os seus homens, te amamos muito, sempre um nosso coração, grupo Carrocer Cacica e Grupo Solidários por Amor. Muito obrigada! Muito obrigada, Grupo Carrocer Cacica! Muito obrigada! Um, dois, três! E aí, vai! Olha aí, gente! Olha aí, caraca! Olha aí, como você... Não é uma delirada! Agora vamos lá! Eita! Mais uma aqui, caraca! Bora lá! Olha esse aqui! Falei que comida da minha mãe é melhor! Tem arroz, como não sei o que... Aqui também não faço ideia do que é isso. Esse aqui tem um legume, esse aqui não sei como se chama, português. Ele tem um salá, esse aqui cordão bleu. Eu vou arroz, e agora eu... E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí! E aí